Pra não morrer de saudade, quando a gente ama, a gente sofre, chora e reclama Eu vou beber de louco, pra curar paixão Eu vou beber, chora menina, é a solução Não tenho outro jeito, pra arrancar pro peito, essa grande paixão Esse amor, levou a minha palavra Não tenho outro jeito, pra puder, se poder ver mais